Sejam bem-vindos na nossa Cumberta Vanessa! Tudo bem? Beleza! Fala Vanessa, posso ir te ajudando? Já vou te ajudando, porque a Vanessa é saluna, veterana, veterana! Você é terrível, te dá muita dor de cabeça. Deixa eu colocar meu fone aqui que eu tô sem fone, não tô ouvindo nada. Pode falar! A Vanessa é terrível, te dá muita dor de cabeça. Não dá nada, pô! Nada, a Vanessa é show de bola! Não, depois que eu achei Juca Sousa, aí sim! Ainda tô perdida, mas tô indo! Beleza! Vamos lá galera, pode entrar aí! Olha a Vanessa! Hoje a gente tem duas Vanessa no mesmo lugar! Tá vendo? Viu? E a Adelaide! Agora acertei, viu? Beleza gente, qual que é? Um por vez! Um primeiro de Vanessa, a Vanessa Mota, depois a Vanessa Tonetti, falei certo? Acho que é isso, que eu não vou tentar o seu sobrenote com o último, porque eu não vou conseguir acertar. E a Adelaide Pass. Tá, vamos lá Vanessa, qual que é a sua dúvida? Vamos lá! Deixa eu... Não, o meu não é dúvida não! O meu é agradecer pela sua paciência, pela sua atenção e tá sempre disposto a ajudar. Por isso que eu quis entrar aqui, pra poder falar que depois que eu achei Juca Sousa, a minha vida tecnológica tá melhorando muito. Obrigado, velho! Vocês deixam sem graça, velho! Eu fico sem graça! Não, fica não! É verdade! Ah, que bom! Que bom que eu tô ajudando! Eu gosto de ajudar! Assim, pra mim é um prazer, de verdade! É... Faz muita propaganda! Eu sei, eu sei! Muito obrigado Vanessa! De verdade, pelo carinho, participar com a gente, fazer bastante coisa, fazer todas as atividades, porque tem muita gente que não faz, né Dino? Não! Tem que fazer atividade! A Dino tá saindo já, ó! Eu vi ali na live eu saindo! Mas é, tem que fazer atividade, galera! Se não faz atividade lá dentro do Professor da Mais, não fixa! É, não adianta! Não adianta! Mas brigadão por tudo, tá bom? Obrigado Vanessa! Valeu mesmo! Obrigado mesmo! Tchau!